Salve! Hashtag na batida dos bichos, moleque! É na batida dos bichos, na batida dos bichos! Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos! Tu, tu, ta, ta, tu, tu, ta, ta! Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos! Essa é a batida pra geral dançar! Bicho de estimação é parceria Companheiro ou amigão no rolê do dia a dia Pode ter nome de gente, é o apelido carinhoso Tum Tum, Manteiguinha, Pejoca, Bartol Os bichos ouvem, dançam, rã, sabem falar Mas só os anjos que conseguem escutar Nos momentos complicados estamos com você E se você chorar nós vamos te proteger Cada um com seu estilo, cada um com seu astral Mas todos com pureza, coração de animal Manteiguinha e Tum Tum, saca só amizade Um cachorro e um rato que se curtem de verdade Mas quando o Tum Tum vai pra cidade É, manteiguinha se derrete de saudade Saudade das risadas, papos e intrigas Amizade com o animal não deixa mágoa nem ferida Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos Tum 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 Tata, dançando, dançando Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos Essa é a batida pra geral dançar Chega em casa cansadão e olha quem tá lá Meu bichê não tô do estilo, querendo bagunçar Meire e Bartolo, Tau e Manteiguinha Lola e Pejoca, Fiorina e sua galinha Donos e animais, verdadeiras famílias Mateus e Tum Tum fazem parte dessa trilha Pra cima e pra baixo, que me carrega no ombro Mas tem amigo do peito, muito mais que um dono Manteiguinha é meu parceiro, cão guia E se for preciso, Tau, eu te levo até a China Vem o larejo dos sonhos, o mundo de esperança Animais falantes que protegem as crianças Conhecem o mal, conhecem a mentira Bicho de estimação, faz bem pra nossa vida Quem é feliz com seu bichano, canta junto É na batida dos bichos, pra fazer muito barulho Se você quiser com seu novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos Tum, tum, ta, ta, tum, ta, ta Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos E essa é a batida pra geral dançar Se você quiser com seu novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos, dos bichos Se você quiser fazer um novo amigo Pra curtir, pra brincar, pra dançar Na batida dos bichos Dos bichos Essa é a batida pra geral dançar Vem dançar Nenhos de samba, Felipe Gomes, Eric Lema É na batida dos bichos pra geral dançar Vem dançar Na batida dos bichos, galera Na batida dos bichos